Vamos ver então a reportagem da Stephanie Araújo. Tchau, Carol. Tchau. Abraço grande a você. Tchau, muito obrigada. Vamos ver, Stephanie, na tela. Desde o início do dia, a movimentação na porta do Instituto Neurológico de Goiânia já era grande. A expectativa é de que a qualquer momento a escolta penitenciária chegasse trazendo o médio conhecido como João de Deus. A pedido da defesa, João Teixeira de Faria, de 77 anos, passou por uma avaliação médica dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde está preso há mais de três meses. O senhor João é uma pessoa de 77 anos. Ele tem de antecedentes, se não me engano, quatro estentes cardíacos. Foram feitos no cirúrio libanês há alguns anos. E tem uma cirurgia de um tumor de estômago também há três anos no cirúrio. No início do ano, ele teve uma saída da penitenciária por conta de uma hemorragia no trato urinário. Nessa investigação, foi realizada uma tomografia do abdômen que mostrou um aneurisma da horta abdominal com dissecção. Então, a dissecção é um começo da ruptura da parede da artéria. E isso é uma preocupação porque a artéria horta é por onde passa praticamente todo o sangue do corpo. E se essa artéria se rompe, há o risco de uma morte por hemorragia. Os exames são importantíssimos para a gente definir essa questão. O laudo feito pelo cardiologista embasou a decisão do Superior Tribunal Regional, que aceitou o pedido de habeas corpus e determinou a transferência do médium do presídio para o hospital. Além desses problemas de saúde, segundo a defesa, o médium João de Deus está com um quadro de depressão. Ele passa a maior parte do tempo desanimado, deitado e chora várias vezes ao dia. Ainda segundo os exames, ele perdeu 17 quilos, o que corresponde a 20% do peso que estava quando foi preso, no dia 16 de dezembro de 2018. João de Deus deve ficar em um leito isolado. E durante o tratamento, pode ser monitorado por tornozeleira eletrônica. O médium já virou réu três vezes por violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo. A mulher dele, Ana Keila Teixeira, também foi denunciada por posse ilegal de arma de fogo. E o filho do médium, Sandro Teixeira, por intimidação de testemunhas. E o filho do médium, Sandro Teixeira, por intimidação de testemunhas.